salve salve rapaziada tranquilidade aqui quem tá falando com vocês é o zueira da hora oficial e hoje nós estamos hoje com uma pegadinha diferente vocês não pediram para mim fazer pegadinha na rua então eu fiz uma pegadinha aí ó lá perto da praia o negócio foi radical vocês vão ver uma treta lá no final do vídeo vocês vão ver a treta que deu mano teve umas pessoas lá que não gostou porque o canal tá afirmando vocês vão ver a treta que eu não passei só não fazia muito pra você então já deixa já um comentário aí ó já deixa o seu joinha para fortalecer o canal entendeu e vamos lá vamos ver o vídeo de volta tá bom junto rapaziada não nada a ver irmão e aí e aí e aí e aí Não passa aí, não olha agora não, parece que tem um cara que tá te filmando ali do lado, tá no olho agora não. Se eu sair, tu olha, tem um cara te filmando ali, mano. Fazendo triste, tá te filmando aí, tem meia hora já que tá te filmando, passa ele olhando. Mas no olho agora não, deixa eu sair. Vou te parar de dizer aí que eu não sei se a gente tá vendo alguma coisa. Nossa, por isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, rapazadinha. Desculpa aí por não ter conseguido gravar o resto, mas deu muito pior, mano, esse vídeo aí. Porque depois que a mulher pegou, achou ruim. Quando fui lá falar com ela, ela achou ruim. E chamou os guardas, tudo. Aí nós tivemos que sair lá. Eu e o câmera tivemos que sair logo de lá. E os guardas enquadrou nós, tudo. É porque não deu pra filmar. E foi um monte de trabalho, um monte de conversa lá pra poder ele liberar nós. Ele puxou na internet o canal, tudo, pra ver se era verdade que nós tínhamos o canal, tudo. Foi um monte de B.O., mano. Mas você que gostou dessa pegadinha aí, deixa o like aí, comenta aí, entendeu? O que você achou. E foi muito difícil fazer essa pegadinha aí, hein? Tamo junto, rapaziadinha.